Aconteceu algo incrível. Eu tava com uma reforma pra fazer na minha casa mais de cinco anos. Coisas mínimas, aquelas coisas de manutenção. E Fran, eu sou muito incrédula, eu sou muito desconfiada. E quando você falava, solta e confia, eu falava, meu Deus, como que confia, como é que solta alguma coisa e o controle? Porque eu acredito que o mal nosso, da mulher moderna hoje, é ser controladora. Você quer ter o controle de todas as coisas. E aí, eu consegui fazer várias coisas. Eu consegui fazer essa manutenção no meu apartamento. Gente, não sobrava nada de dinheiro. O meu orçamento era sempre estourado. Era limite estourado, cartão estourado. Era muito difícil. Eu tava muito complicado. Pra fazer o programa, foi muito difícil do resgate. Foi muito complicado. E aí, de repente, eu consegui fazer tudo o que eu precisava. Arrumei o apartamento, fiz a manutenção, arrumei meu carro, fiz isso, fiz aquilo. Fiz o trabalho com você, fiz uma outra situação com as meninas lá, né? E o negócio começou a andar. Falava, gente, mas de onde tá vindo? É a mesma coisa do mês passado. Não sei o que tá acontecendo. Eu não vejo minha mãe, porque a gente tá na quarentena, a gente se fala por vídeo. E é uma delícia falar com ela. Um ponto que eu fui vendo o nosso relacionamento se desenrolando, a minha vida com essa situação foi desenrolando. Eu tô impressionada com isso.